Música O CAPED está realizando a décima mostra de artes no espaço Zellerbex. Os trabalhos foram produzidos pelos próprios usuários atendidos no projeto. O objetivo da mostra é trazer para a população o produto final de um trabalho que é executado com os usuários do CAPED. No CAPED nós atendemos pessoas com deficiência. O nosso foco é melhorar a estima, melhorar a independência, a autonomia. E usamos a ferramenta do artesanato, do mosaico, várias ferramentas através das oficinas para trazer esse usuário para uma competência melhor. E o nosso objetivo com a mostra é trazer esse resultado final. O que nós conseguimos desenvolver com esses usuários no decorrer do tempo? Que eles ficam dentro da instituição, mas trazem para a população um trabalho qualificado, bonito, gostoso, de desenvolver e de ver, principalmente. E qual a importância de incentivar os usuários a estarem praticando a arte e expondo aqui? Na verdade, foi o que eu te falei anteriormente, essa questão da autoestima, da independência, dá para a gente uma segurança muito grande de que esse usuário vai melhorar na sua competência individual, a autonomia, a independência. E muitas das vezes ele melhora até a postura corporal. O nosso objetivo final é que a gente consiga dar tanta competência que ele possa ser inserido no mercado de trabalho, possa ser inserido em outras instâncias da sociedade. Então, incentivar na produção é melhorar essa condição do sujeito. Beth, qual foi a inspiração dos alunos para fazer essa exposição? São inspirações variadas. Na verdade, nós estamos comemorando 10 anos de mostra do CAPED. Para a gente, é um número muito significativo, porque nós conseguimos identificar uma evolução dos trabalhos de 2006 e de 2015. A participação deles também é um ponto muito importante que precisa ser destacado. Então, as peças melhoraram e a valorização disso tudo. Esse ano, nós estamos com o Dica Cavalcante, nós temos Van Gogh. Nós focamos um pouco nas belezas do Brasil, que são inúmeras. E nós trazemos também alguns trabalhos que foram sucesso em outras mostras. Porque 10 anos são 10 anos, a gente precisa comemorar. Então, nós temos vários artistas que estão sendo homenageados nessa mostra. Esse quadro retrata o CAPED. A gente fica brincando todo ano, nós fazemos um quadro que tenta mostrar para o público quais são as oficinas que nós temos. Então, esse aqui especificamente, a versão Mandala de Todos 2015, ele traz a marcenaria, a pintura, o mosaico, o jornal. Ele traz bordado, bijuteria. Ele traz colagem. Então, são todas as oficinas que nós oferecemos dentro da unidade, eles estão aqui representados. Então, para a gente, é a nossa Mandala de Todas, só que em versão 2015, um pouco estilizada, mas que reverencia todos os usuários do CAPED. Quem tiver interesse em adquirir alguma das peças, pode vir durante esse período, de 30 de julho a 30 de agosto, fazer a sua reserva e depois retirar a peça, no próprio CAPED, que funciona no Jardim Paraíba. O dinheiro arrecadado, todo ano nós fazemos um grande passeio com todos os usuários do CAPED. Então, geralmente, depois que quantifica esse valor, nós alugamos um sítio e vamos festejar. Então, tem churrasco, tem DJ, o que eles amam. Passamos um dia usufruindo do que foi arrecadado nesse evento da mostra. Transcrição e Legendas Pedro Negri